Antes de começar o vídeo, venho rapidinho aqui falar que esse conteúdo deu muito trabalho para ser feito, é mais de uma hora de vídeo, então caso goste, por favor considere se inscrever, comentar e dar like que ajuda demais o canal. Espero que gostem, bom, vamos parar de enrolar, vai? Opa, opa, tudo belezura? Aqui quem fala é o Renatus e seguinte, a década de 90 foi mágica para o mundo dos games, o Super Nintendo, a evolução mais pura de seu antecessor, ditando que a empresa faria por anos... Por décadas? Talvez pro resto da vida, a grande lista e variedade de jogos lançados para o sistema é incrivelmente ampla, porém existe um jogo, um que nunca viu a luz no fim do túnel das produções, que teve um lançamento desastroso e seu nome é... Tá, Basilisk toma essa forma de RPG não finalizado lançado para o maravilhoso Super Nintendo, mas não se engane, não se passa de um projeto feito pela Kumakira, responsável por um dos meus jogos de terror favoritos de todos os tempos, Lost in Vivo, tem vídeo no canal, dá uma olhada. A real é que estamos acostumados a ver ARGs cada vez mais bem feitos, os meus favoritos sendo os de jogos amaldiçoados, como Petscop, Vale Verde ou Chrome A4, só que imagina só, Você ser o explorador dessa história e montar por si mesmo quebra-cabeça através de um conteúdo jogável, isso sim seria incrível e é nisso que o criador aposta. Ao baixar o game pelo site it.io, recebemos arquivos de um emulador falso chamado SNESI Plus. Emuladores são a forma mais fácil de preservar a história, conseguir rodar jogos de consoles que não são mais comercializados, ou no caso, nunca antes visto. O SNESI Plus funciona de forma convincente, você abre o arquivo .SMC e... Damos de cara com esse menu, apertando o Enter... MISENAS 1437 AD Uma onda de dificuldades recai sobre o reino, um tempo de fome, o rei luta para sustentar seu povo e distribuir alimentos aos camponeses. Você, um simples cavaleiro, foi enviado para auxiliar as pessoas, mas parece que já é tarde demais. Quando você chega na cidade, não foi o que esperava, a cidade está deserta, as construções se foram e há um cuibo estridente no ar. Aparecemos no meio da floresta. Andando um pouco pelo lugar, encontramos uma construção peculiar. O obelisco cantarola e emite uma sensação calorosa ao toque. Andando um pouco mais, um viajante chamado Scratch diz existir uma conexão entre dois mundos, só que nada é aprofundado no momento. É legal ver que existe outra alma no meio dessa floresta isolada. E... é isso. Tem mais nada. Você pode ficar andando à vontade, que não acontece absolutamente nada. A vantagem de usar o emulador, além de não precisar pagar por um preço superfaturado por videogames antigos, é a possibilidade de usar save states. Você consegue salvar de forma externa a qualquer momento e essa é a principal mecânica de gameplay que usaremos. Para explicar melhor, dentro da pasta do SNES Plus tem um arquivo de texto feito por um tal de Kyle Tubman. Poucas runs funcionam e quase nenhuma delas ainda está estável, mas consegui compilar alguns arquivos .SMC e eles parecem funcionar direito. Os pontos feitos barra jogáveis pelos desenvolvedores foram reinscritos como save states para que você possa ao menos ver no que eles estavam trabalhando. Como o projeto não está finalizado, o Bazelisk nunca foi lançado. Precisamos explorar cada um dos save states à procura de... alguma coisa que não seja árvores ou andar. Esse jogo é meio chatinho para ser honesto. Olha, a ideia eu sei que é caçar os tais pontos que os devs fizeram, só que é muito maçante fazer isso. O personagem é lentíssimo e as coisas são muito bem escondidas. É basicamente um quadrado imenso com pequenos segredinhos jogados, só que agora não é hora de choramingar. Carregando o próximo save... Mais floresta. Eu gosto muito dos efeitos sonoros de cada cenário. Tem algo enigmático. Parece que a qualquer momento uma criatura assustadora pode surgir entre essas árvores. O detalhe em passar pelas folhas e elas serem afastadas dá aquela sensaçãozinha boa também. O Código Morse pode ser traduzido como XP and Nothing More ou experiência e nada mais e um círculo gravado no chão. Foi aqui há mais de 100 anos que a besta foi morta. Eu me pergunto se essa besta seria o tal do Bazelisk. Por falar nele, é o nome dado a uma criatura mística com várias origens. Alguns a descrevem como uma serpente fantástica, enquanto outros introduzem a descrição de uma cabeça de galo. Resumindo o resumo, é um dragão meio serpente, meio galináceo. Até então, a introdução do jogo citava que o vilarejo estava vazio. Será que foi essa criatura que retornou? O monstro que vemos no menu é uma imagem desse ser. Loadando o save 2, estamos em uma taverna com scratch. Ó, você conseguiu. Essa fortaleza é tudo que sobrou do velho reino. Uma vez tinha uma garota legal aqui. Eu fui doce com ela uma vez, mas ela me traiu e agora ela se foi como todo mundo. Pera, isso significa que scratch matou os outros ou somente essa garota em específico? No momento, vamos só avançar para o próximo save. Como podem ver, não tem mais nada por aqui. Esse ato é basicamente uma versão oposta do que vimos até então. Tudo está claro e ao invés da escuridão, é a neblina que ocupa a tela. Aqui podemos ver diversos espíritos. Alguns pedem ajuda. Outros questionam onde estão. Me zombando no meu pós vida. Você foi feito para fazer o bem. Esses são os possíveis aldeões do reino. Perto deles tem uma espada avermelhada. Seria ela a causa do massacre? Talvez o próximo save nos ajude a responder isso. Essa área definitivamente está incompleta. A escuridão sendo uma desculpa pela falta de modelagem do chão. O único ponto de interesse é uma criatura meio polvo. Mesmo que você mate todo mundo, ainda será um monstro sobrando. O save 6, diferente de todos os outros, não controlamos o personagem. Ele fica andando sozinho enquanto tem uma demo piscando na tela. Isso era bem comum antigamente. Se o jogador deixasse o videogame parado no menu, uma hora ou outra alguma ceninha ou filminha aparecia. Como os jogos normalmente ficavam em locadoras, era uma ótima forma de só não deixar um jogo parado no menu estático e sem graça numa estante. Agora, entretanto, meio que virou uma estética. Eu sei lá, inventei tudo isso. Até então não é nada demais. O personagem só fica andando em círculos genéricos até encontrar um NPC. O primeiro aldeão daquela vi... Estamos na visão do basilisco? A matança continua. Os aldeões tendo seus sprites semelhantes aos espíritos da floresta neblinada. Estranhamente, Scratch... É deixado com vida. Se o jogador apertar o botão de interação nele, um texto secreto aparece. Que péssima noite para ser amaldiçoado. O último save que tem algo dentro é o set, com um caminho bloqueado e outro que leva até o nosso velho amigo Scratch. Você pode acreditar? Parece que nenhum lugar é seguro. Nem mesmo um castelo. Pensar que o basilisco conseguiu chegar até aqui. Seguimos um caminho até encontrar um molho gigante. O basilisco, finalmente. Ao se aproximar... E assim o jogo acaba. Com o monstro matando o cavaleiro. O peg é que voltando no load 3, aquela espada que citei anteriormente e pode ser equipada. Vai ser bem útil contra o chefe no final. Decidi voltar até o save set, só que algo estava diferente. No lugar de um molho gigante, um outro cavaleiro. Chegando em sua direção... Final verdadeiro. Tá. O que que foi isso? Vamos tentar juntar esses fragmentos de trama para consolidar algo. Basilisco tem uma premissa simples. Um cavaleiro indo até um reino que foi atacado possivelmente por um basilisco. Uma criatura meio cobra, meio galo e meio dragão. Ao chegar lá, todo mundo foi morto, com exceção de um viajante chamado Scratch. A partir daí o cavaleiro segue a sua jornada até chegar no basilisco, na qual pode ou não ganhar um confronto mortal, certo? Não. Eu acho que não. Percebe que quando pegamos a espada o vilão é apenas um cavaleiro? Tipo, o reflexo do protagonista? Eu acredito que na real nós somos o verdadeiro vilão da história e várias pistas apontam para isso. Aquela tela de demonstração é o maior indicativo de que sim, o personagem que controlamos matou todo mundo. Principalmente levando em consideração que a floresta espectral neblinada, o que tudo indica, o pós vida de todos os aldeões mortos pela demo. O curioso é que um dos espíritos literalmente diz, você foi feito para fazer o bem, o cavaleiro foi lá para fazer o bem, só que algo mudou. O demônio meio polvo diz que mesmo se o cavaleiro matasse todo mundo, ainda restaria um monstro. Restaria a si mesmo. E Scratch diz que era uma péssima noite para ser amaldiçoado, enquanto a criatura matava todo mundo. O cavaleiro em que controlamos tinha sim boas intenções, mas acabou sendo amaldiçoado. Com a espada, vemos que o antagonista não era um olho gigante, maligno de uma besta, mas sim apenas um cavaleiro empunhando a espada que tinha sido largada na floresta. Um conflito interno entre o que restou de bom do protagonista contra a maldição do basilisco. Quando nos enfrentamos sem arma, o basilisco ganha. Esse lado perverso ganha, mas quando a usamos, o final verdadeiro e aparentemente bom aparece. Uma imagem de uma espada caída, está de dia e o som é relaxante. Nós caímos para salvar o mundo de nós mesmos, o basilisco. É claro que ainda nos restam dúvidas. Quem é Scratch? Por que continua vivo? Quem era a mulher que ele tanto fala? Ele realmente a matou? Para responder essas dúvidas, ainda tem mais um segredo no save set. Lembra que eu disse que tinha uma rocha bloqueando o caminho? Então, passando pelo ladinho, um NPC totalmente novo aparece. Por mais que seja claramente um erro, não éramos para estar aqui. De qualquer forma, conversando com o mesmo... Atravessar esse espaço não te levará a lugar nenhum. Ok, então não é aqui que encontraremos todas as respostas. A veia que conecta os dois jogos. O demônio está nos detalhes. Ah, mas o demônio está em todo lugar. Tá, uma veia que conecta dois jogos... A primeira vista esse mistério ficaria sem uma resolução, só que após um ano, Kirakuma lança uma sequência. Tudo que passamos até então foi uma simples introdução para o mistério maior. A veia que conecta os dois jogos. Era disso que ele estava falando. Mas especificamente no dia 29 de março de 2023, foi lançado Basilisk 2000. Desenvolvido e usado como base 42K por um estúdio desconhecido, esse jogo foi tratado como uma mídia perdida até que um fã usou o programa Unity para carregar seu editor de níveis. Agora todo o potencial perdido pode finalmente ser visto e seus mistérios encerrados. Enquanto o jogo anterior era temático de um emulador falso de um jogo falso de Super Nintendo, o que era sim uma ideia genial, Basilisk 2000 decide quebrar barreiras. Ao abrir o jogo, damos de cara com o editor de vídeo de algum motor gráfico usado em jogos de PC antigo, ou 42K, o que tudo indica. Logo de cara não tem muito o que fazer com o visor branco e nenhum botão funcionando, mas nas anotações, o jogador começa em Ravenwood. Tudo que estiver com uma fonte amarelada significa que é um mapa explorável, esse é o substituto ao save states, digitando load Ravenwood. Temos finalmente acesso a área inicial de Basilisk 2000. O jogo funciona da seguinte forma, tudo no layout é usável barra funcional, por assim dizer, então na parte superior esquerda temos configurações de sensibilidade, volume, distância de render e essas coisas, enquanto logo abaixo, algumas observações, o chat de comando, a música que está tocando e itens de interesse ao jogador. O que mais chama atenção definitivamente é a tela jogável ao lado, a nossa ferramenta de exploração. Nela podemos andar usando o modo câmera livre de editor, tirar a geometria do mapa, tirar sombras, as nuvens, a vegetação, ou até mesmo explorar o cenário como um player mesmo. Dando uma visão jogável, a vila que estamos é básica, bem típica de jogos medievais com os NPCs tendo diálogos comuns e tals. O que mais chama atenção logo de cara é um erro. Ao interagir com ele, um texto de descrição aparece informando que quando o jogador entrar nessa fase, um filminho deveria tocar. Como estamos falando de uma versão incompleta, esse gatilho de cutscene não acontece, só que não se preocupe. Perceba que tem uma palavra em amarelo. Isso significa que para acessar o filminho, é só colocar LOAD e OPEN SIM no campo de texto. Lógico de Filosofia Dizendo o filme de Filosofia Dizendo o filme de Filosofia Dizendo o filme de Filosofia O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o A escuridão nunca é realmente explicada através do jogo, mas ela vai ser extremamente importante. Outra coisa que me esqueci é a possibilidade de atravessar paredes. Dentro de uma caverna, o vendedor está lá. Oi, vendedor. E dentro de uma casa, no sótão dela, tem um cadáver. Corpo mutilado do seu rival de infância. 70% escuridão. O objetivo de Basilisk 2000 é basicamente o mesmo de seu antecessor. Fique caçando pelo mapa segredos e rastros de produção feito pela equipe original. A diferença é que enquanto antes a gente ficava lentamente andando por florestas iguais, aqui sim as coisas são interessantes, com cenários que realmente contam uma história e geram mais dúvidas. Seguindo a estradinha que sai da vila, encontramos um viajante dizendo procurar pelo Hall dos Esqueletos. Vamos deixar essa informação anotada. Uma estátua do cavaleiro despedaçado, possível referência ao cavaleiro do jogo de SNES. E uma plaquinha indicando crossroads. Nessa região ainda temos um inimigo serpente jogado pelo mato. 80% escuridão. Um acampamento goblin com um ser humano capturado. E um porrete equipável. Depois explico melhor sobre. Um mercador perdido, com diversos itens não finalizados à venda. Uma possível sidequest, que chama a atenção por ter um medalhão escrito HIT em sua descrição. Por mais que esteja em amarelo, escrever load HIT não faz nada. Um cemitério com uma única alma viva. Eu ainda visito, mesmo sem minha família aqui. Eles não permitem que aqueles atingidos pela maldição da serpente sejam enterrados aqui. Atravessando o chão, podemos ver que todas as lápides por algum motivo têm um corpo soterrado. Eu sei que isso é bem óbvio, mas por que os devs teriam o trabalho de colocar os próprios corpos se o jogador nunca teria acesso a eles? Como eu sou curioso, decidi interagir com todas as lápides. A maioria só tem mensagem de descanso, com exceção de uma. Você não conseguiu salvar eles. O último ponto de interesse é um viajante faminto. Espero que tenha comida em toro. O SELISC 2000 foi lançado com a ideia da comunidade trabalhar em conjunto para resolver enigmas e avançar no quebra-cabeça. Na página do jogo mesmo tem um link para o server do Discord, então frequentemente estarei citando algumas coisas que encontrei no chat oficial do jogo. Você também pode entrar lá se quiser, agora não tem basicamente nenhuma mensagem nova, mas o histórico ainda tá lá. Um detalhe interessante é que Bryce Butcher, que já apareceu no canal em diversos jogos, também ajudou no enigma. De qualquer forma, descobriram que loldar uma fase depois da meia-noite... Deixe o jogo de noite. Sim, Basilisk tem ciclo de dia e noite. O que muda em relação à versão clara não é muito, entretanto. O homem do cemitério fica numa posição mais curvada... Por que não podemos ter a paz que todos eles têm? Tudo porque somos de DesiRest? E acalma a vila, parece que vai ficar agitada em breve. Podemos encontrar um minotauro olhando pra ela. Sua quantidade de escuridão, 100%. No fim das contas, temos uma lista de mapas para explorar, porém eu vou seguir o que abre aspas trama do jogo quer que a gente siga por enquanto. Ou seja, a rua que saia da vila daria em um lugar chamado Crossroads. Só que o mapa acaba antes, então... Lode Crossroads. Como o próprio nome indica, cruzilhada, temos alguns caminhos para escolher agora. À direita fica Chapel 00, uma capela muito bonita e famosa como o NPC próximo indica. Eu vim do castelo de Micena só pra ver essa capela. Para entrar nela, é só mandar o loadchapel00 e voalá. Além de dois guardas, diversas lápides tentam nos contar uma história. Há muito tempo atrás, numa era de fome e destruição, o bravo cavaleiro se voltou contra um maligno basilisco. O cavaleiro matou o basilisco, mas mesmo assim o reino foi perdido. O cavaleiro chorou ao ver que era o único sobrevivente nessas terras. O cavaleiro empunhou sua espada firmemente e com uma balançada se cortou em dois, o separando entre o dia e a noite. Sua metade-dia tomou a forma de uma pedra na qual mudou a si mesmo de novo e de novo até virar um ovo. Sua forma noturna pegou o formato de água na qual floresceu em um círculo ao redor do ovo, se transformando em uma cobra. Sim, foi formada grandes montanhas e cânions. Cobra caiu na água formando o oceano. Esse é o mito da origem da vida no mundo de Basilisk, basicamente uma versão mais épica do jogo de Super Nintendo, confirmando que no final bom o personagem realmente se matou, só que dando um final bem mais heróico a ele. As coisas não estão batendo com as minhas teorias, eu sei, mas no momento vamos deixar isso de lado. Com todo esse papo de ciclo do dia, impossível não deixar o computador à meia-noite. Os guardas foram assassinados, um teve sua mandíbula arrancada, enquanto o outro seus braços. É engraçado pensar que por onde passamos, um rastro de tristeza é deixado para trás. Explorando os arredores, avistei três encapuzados. Ah, olá, parece que perdemos nossa relíquia. A espada sagrada, a dente de serpente, fique de olho nela, tá bom? O nome do modelo, S-Cult, indica que são ocultistas, e o prefixo S, pode significar Snake barra Cobra, eles têm 100% de escuridão. A última coisa interessante é no caminho para o que a placa indica como Nimur, uma torre com cajado dourado que pode ser equipado, mas eu já disse que explico isso depois. O que me restou foi prosseguir pela pista até a tal de Nimur. Nimur é o ponto em que uma narrativa mais linear finalmente pode começar a ser formada. O deserto local tem uma sensação diferente de tudo o que vimos, NPCs mais corrompidos pela escuridão. Tem uma cena de uma pessoa morta, executada ao vivo. Seu telespectador, que desperdício. Um NPC pede ajuda. Sua mãe está doente e precisa urgentemente da água curadora. Atravessando sua moradia, podemos ver que a doença é a maldição da cobra, transformando seu hospedeiro em uma criatura bizarra. O nível de escuridão, 80%. O mesmo daqueles homens serpentes que vimos em Ravenwood. A porcentagem indica o quão amaldiçoado pela serpente um NPC está. Esse mapa, por ter menos montanhas, é o mais recheado de construções espalhadas. Uma torre com um emoji dentro dela. Eu sei o que você fez. Um caixão vazio. Sua descrição indica. Escapou. Diversos navios naufragados. Indicando que há um tempo atrás, esse enorme deserto era composto por um oceano e duas figuras ao lado de um corpo. Fique longe dele. É muito perigoso. Esse é o nosso prisioneiro. Se manca. O homem deitado. Foi um dia difícil no escritório. Foi ele que fugiu do caixão. O último NPC, logo ao canto, confirma a teoria do oceano. Toda a água curadora se foi. Eu ouvi que para conseguir mais, você precisa ir até Palefar. E bom, temos um objetivo. Encontrar a água curadora. Então lá vamos nós. Palefar mostra o quão ferrada a sociedade desse reino está. Era uma região cheia de florestas banhadas com a água curadora. O que sobrou entretanto foram apenas as ruínas. Só o pilar de pedra. Os residentes aparentemente moram em buracos ao redor deles. Presos. O interessante é que tem um NPC que é o único do jogo inteiro com uma variação de quest. Tendo um modelo atualizado dentro do chão. Toda a água curadora se foi. Mas que desperdício. Um barqueiro preso em um dos furos diz que é uma boa visitar Exception 7. E outro reflete. Toda a água curadora secou. E as árvores morreram. O que vai acontecer com a gente? Que tal achar uma espada fodona? Pode ajudar. Tô brincando. Essa eu que vou pegar. Como o jogo ainda não tem um sistema de coleta de loot. É preciso checar o objeto. Pegar seu código e digitar ele na esquerda. O nome da espada é Dente de Serpente Amaldiçoada. A mesma que os ocultistas queriam. Equipando o item e voltando até Crossroads. Incrível. Você encontrou. Tá em frente. Pode usar. Agora que ela encontrou seu dono. Tudo ficará bem. Conseguimos muitos cenários novos pra explorar, pelo menos. Só que, como estamos em Crossroads novamente, vou aproveitar pra ir pro Castelo Micenas. Imagino que no jogo completo esse seria o caminho tomado mesmo, então... O Castelo de Micenas é definitivamente uma das minores áreas. O cenário é escuro, chuvoso, triste. Tirando alguns guardinhas e um NPC falando que o Minotauro tá em Kringor Dungeon, o que me preocupou mesmo foi o que me preocupou mesmo foi, você não pode entrar, o rei está doente. Doente, né? Usando câmera livre, podemos ver dois homens cercando uma criatura dentro do castelo. Ei, você não deveria estar aqui. Isso tinha que ser feito. Não tinha outra forma. Verificando o cadáver, NPC, underline King, underline Mikali, é o rei. Essa figura bestial com certeza se dá ao seu nível de escuridão, 100%. Provavelmente virou um monstro e foi finalizado pelo guarda, todo ensanguentado e com pouca vida. Eu adoro como a narrativa é construída a partir da interpretação. Não tem nenhuma cutscene, só personagens parados, mas dá pra tirar o contexto do que seria a cena. Essa é a maldição do Basilisco. Por mais que não seja citado, a serpente estar envolvida só pode ser fruto daquela aberração que uma vez dizimou o reino. Ao lado do castelo temos um homem falando sobre como os trolls de Weiklita Summit são mais assustadores que os dessa região. Entre um troll e um minotauro, que escolher é difícil, que tal? Na verdade, uma terceira opção. A gente tem uma lista inteira de mapas pra verificar, eu sei. Só que o próximo mapa não é obtido de forma convencional, então... É, melhor tirar logo essa pedra do sapato. Verificando as OSTs do jogo manualmente, existe uma da Arena. Esse nome nunca apareceu antes, só que realmente é um local acessável. Definitivamente uma área secundária barra extra do jogo. Provavelmente lutaríamos contra outros guerreiros nessa arena com uma espécie de modo sobrevivência, ou até mesmo até chegar a algum boss. A plateia ao redor comemora quando eliminamos algum oponente. Eles são de papéis, iguais àqueles jogos de corrida ou de futebol antigo. Eu adoro essa técnica pra disfarçar que uma plateia existe. Não tem muito o que comentar aqui, com exceção dos bastidores. Um corredor nos leva até essa cena. Uma estética estranhamente realista e desconexa de todo o resto do jogo, mostrando uma porta lacrada ao se aproximar. Um texto vermelho esfolado. O texto vermelho, assim como a capela de Crossroads indica, significa que está travado barra bloqueado ao jogador. O que tem por trás daquela porta. O realismo dessa área me dá a impressão que o jogo está tentando nos contar algo, não na trama do player, mas sim na vida real. Agora vamos de Troll. Uma colina gélida com certeza é um dos cenários mais diferenciados do jogo todo. Tudo aqui é claro e a imersão também é muito boa. Kirakuma sabe fazer tanto o ST quanto o Sound Effect. Uma imersão absoluta que é muito importante, considerando que esse jogo não tem inimigos ou jumpscares. Toda a imersão de exploração e o mistério é causado somente pela trama contada e pelos elementos apresentados. Gráficos não são importantes. Isso é fato, só que a apresentação, a carisma e a imersão são essenciais para se vender uma proposta de terror. Essa é a região com menos NPCs. A coisa que mais chama a atenção é um boss dragão. Tudo aqui, estranhamente, é meio desconexo do resto do jogo. As anotações feitas por um tal de David B informam que a publisher está querendo transformar essa área toda em uma DLC. Me lembrou bastante aqueles rumores de Ken Hurst Castle originalmente ser uma DLC em Bloodborne. Além da criatura, temos um obelisco bem semelhante ao que vimos no SNES. Talvez pela falta de tempo da publisher, por ser uma área que não seria lançada junto ao jogo, as árvores aqui não são 3D. Apenas sprites remanescentes como uma das principais características do jogo anterior, eu honestamente não acho que isso seja coincidência. Tem muita chance desse lugar ser esse lugar depois de séculos. Obviamente é impossível não querer explorar o topo. Uma rocha presa à montanha, lua quebrada. Usando o comando de levantar e basicamente tentando devolver a lua ao céu, O jogo muda completamente sua estética, sem bordas de editor de nível, como se algo além do jogo fosse mais importante, só que a única coisa que consegui encontrar bem lá no fundo do campo de visão foi... Um anjo congelado descansa aqui. Essa não é a única vez que o jogo quebra suas origens, mas especificamente em Toros, que se tem em Ravenwood, surgimos em um plano arredondado. O nome de David mais uma vez aparece em um NPC. Meu leite estragou hoje. Somos teleportados nesse lugar pulsando sangue de forma asquerosa, ao nosso redor criaturas semelhantes ao anjo congelado, demandando ordens ao protagonista. Você foi escolhido. Traga a morte e volta para alimentar a cobra. A danja do minotauro é a parte mais jogo do jogo. É, sei que ficou confuso, mas é uma simples danja. Corredor atrás de corredor, corpo morto atrás de corpo morto e ratinho. Essa definitivamente é a área mais bem polida do jogo inteiro, até porque é a mais simples de se fazer. São só corredores. Temos o minotauro, o chefão final e até aí tudo bem, só que é claro que existem segredos, né? Primeiro sendo algumas lápides numa área inalcançável. Nasceu impuro. A vida surge da morte, devido ao sangue amaldiçoado. A corrupção faz nascer a cobra de novo. Confirmando que realmente o basilisco está de volta e é o responsável pela miséria que vivemos durante todo o jogo, tem um erro super importante também. Ao verificar o modelo, fonte da água curadora, o objetivo de achar a tal água milagrosa finalmente alcançado. Isso significa que o quebra-cabeça relacionado à trama de basilisco está quase completa. Uma jornada heroica em busca da salvação do reino, mas falta um detalhe. Um detalhezinho pequeno, mas cadê o vilão principal? Cadê o basilisco? Essa área teria um puzzle escondido. Pistas sonoras que levariam a encontrar o resto do talismã do Hit, lembram? Aquele do mercante? Então, a Kirakuma disse no server ter esquecido de finalizar o enigma, então a resposta, por mais bruxante que seja, foi alcançada pela comunidade através de tentativa e erro. Hit pode ser encaixada como ritual. Esse é um nome engraçado pra uma fase. Como se todas as investigações culminassem num ritual de invocação do próprio basilisco, esse mapa mostra isso. O boss ali, parado, sem nenhuma animação, tem seu nome claro. Basilisco arrebentado. Não existe nenhuma alma viva aqui. Somente a de inimigos e o que restou de uma vila. Casas arrebentadas e estragadas. Esse é o ápice de destruição direta que o basilisco conseguiu fazer. Começamos nossa jornada em Heavenwood. O lugar mais afastado dos ataques do monstro, mas conforme vamos avançando, nos aproximando dele, a desgraça se torna evidente. E no chão temos alguns erros que seriam ataques e uma trilha sonora muito criticada pelo David B. Eu sei lá, eu achei ela pica. Próximo ao campo de batalha, tem um corpo pendurado. É tudo culpa minha. Por causa do... E um monte de código que no momento vamos deixar de lado. Basilisco não tem combate, como disse antes. Até temos armas, mas aí a inimiga não existe. Logo, caso o jogador pegue e diminua manualmente a vida do basilisco até zerar, podemos ver o final da trama. With a final, desperate strike, the hero tore open the skin of the snake. The torn knight, long worshipped for vanquishing the basilisk and creating humankind, turned out to be nothing but a mishappened myth. The basilisk was indeed a man, a knight, a cure for a starving world. when the true cure lay guarded behind a tyrant's walls. The man killed ultimately and indiscriminately until no one was left starving but himself for blood. He became a vile thing and created a vile world. And as the hero's sword broke open the skin of this world, light from another side shined through and the world trembled and shook, shedding its dead skin and embracing the light. E é assim que a trama de basilisk 2000 acaba, com o cavaleiro do primeiro jogo realmente sendo basilisco e finalmente sendo derrotado? Só que tem uma coisa inquietante aqui. Muita coisa foi deixada de lado pra aprofundar na história do jogo e eu sei que uma pergunta muito importante deve ser feita por você que está assistindo. O que aconteceu durante o desenvolvimento? Por que o estúdio sumiu? Por que esse jogo nunca viu a luz do dia? Bom, eu posso falar que o que passamos até então realmente foi a história do jogo. Agora, tá na hora de finalmente desvendar os mistérios por trás de sua produção? Tem muita coisa pra descobrir em basilisk 2000. A história sobre como um jogo destruiu a vida de seu criador. Começa agora. Tá, primeiramente precisamos descobrir quem é David B. A gente viu o nome dele aparecendo algumas vezes, como NPCs ou observações, e principalmente na página da ETO, o render do disco de basilisk 2000 tem um DB, ou seja, David B é importante. E qual o melhor lugar pra começar a procurar evidências fora do jogo, se não fora do jogo, é claro, na pasta dele? Nos arquivos de material promocional, a capa de basilisk, mais do que um jogo, 16 vezes mais detalhes que a versão de SNES, introduzindo uma nova EA avançada, a Umbra EA cria novos sistemas para que assim o NPC saiba quando está próximo de morrer. Ok, isso é peculiar. Deve ser importante. Bem mais que esse bichinho aí, que foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, esse carinha só está aqui na capa mesmo, minúsculozinho, ele não tem nenhuma trama, nenhuma observação, só queria falar que eu achei esse macaquinho gente fina. Ainda temos um arquivo de texto com duas observações, a primeira feita pelo Kyle Tubman, responsável também por soltar na internet o basilisk de SNES, dizendo, eu desenterrei o máximo que pude sobre o projeto, mas nada sobre ele foi arquivado, e tive muita sorte de encontrar esse disco no eBay. Não houve nenhuma substituição na equipe de desenvolvimento do jogo anterior, mas acho que parte do código foi reaproveitado. Tentei entrar em contato com os antigos desenvolvedores, mas seus escritórios parecem não existir mais, e o único número que encontrei me levava a uma linha ocupada toda vez que eu ligava. O outro texto foi feito pelo David Bunch, Tuchê, nosso cara. O motor gráfico parece bom. Devemos ter o protótipo pronto até agosto, mas ainda não tenho certeza. Podemos realizar o lançamento no Natal de 2000. Novamente o escopo está fora do alcance. Por outro lado, a mecânica está lá. Entretanto, tudo é tão aleatório. Adicionei o recurso de bloco de notas em cada departamento, então espero que isso nos ajude a nos comunicar melhor. AIM parecia uma boa ideia, mas agora vocês estão apenas perdendo tempo. Falando sobre isso, se esse jogo não for lançado, estou frito. Então, por favor, por mim, foquem mais. Obrigado e desculpe. Ainda amo esse projeto. Ainda dentro da pasta temos um vídeo de uma conversa entre G, Jason e A, Anderson, e uma pasta sem nome com um arquivo muito interessante, Basilisk, build de desenvolvimento prévio, que não pode ser acessado sem algum tipo de senha. Por enquanto, voltaremos ao jogo. A gente tem ainda uma lista de mapas para verificar, então vamos parar de enrolar, vai? Encontramos um viajante dizendo procurar pelo Hall dos Esqueletos. Durante a produção de games, é normal os devs usar piadas barra brincar com o projeto? Hall of Skeletons evidencia isso. Uma sala composta por memes? David B. mostra seu descontentamento. Além que isso, nós temos outras coisas pra mexer. Eu sei lá. Eu gostei do meme do Garfield morrendo e gritando... O único NPC é o padeiro, que diz estar perdido. Tendo um modelo atualizado dentro do chão, toda a água curadora se foi. Mas que desperdício. Em contraste ao descontraído Hall of Skeletons, waste é essa área totalmente desconexa e caótica. Cinza é apelido, contendo uma paisagem urbana 100% fora do tema medieval. Na aba de anotações, TBR, significando que é uma área a ser removida. O motivo disso não é apenas a estética, não. Diversas mensagens como podre ou sujo. O que mais chama atenção, entretanto, é o desânimo dos NPCs intitulados... Interrogação? Eu não durmo mais. Para que os sonhos não venham. Todo dia é o mesmo até chegar à morte. Waste significa desperdício. Essa área simboliza o desperdício da equipe com assets incompatíveis com a temática de Basilisk, como carros, prédios e imagens aleatórias jogadas por aí. A primeira é do olho do Basilisco, que apareceu no final de SNES. Uma imagem de... Dark Souls? Peraí, alguém me chamou? Ah, sim! Dark Souls foi um jogo desenvolvido pela Frantz Software, inicialmente em 2010 e desde que... Sabe aí, rapaz? Só que o mais chamativo é essa pintura de um diabinho angustiando um homem. Eu a coloquei no Google Imagens e o resultado foi... Inferno, produzida por Hieronymus Bosch. Esse quadro resume o que o Waste quer contar. Era o inferno trabalhar em Basilisk 2000? Uma área feita pelos devs do estúdio para extravasar? A gente viu que o cronograma de lançamento era curto, então eu não duvido que os funcionários tenham se sujeitados ao conhecido como crunching, a obrigação de horas extras. O xingamento das paredes era dedicado ao projeto e David B, o líder da equipe, enquanto os NPCs, os funcionários indiretamente colocando no jogo como se sentiam trabalhando para Basilisk, essa é a primeira pista que temos sobre um dos possíveis motivos da produção do jogo nunca ter sido finalizada. Existe um texto separado do resto, logo acima de tudo, e como uma ordem diz... Remova esse mundo! O homem deitado... Foi um dia difícil no escritório. Acredito que o escritório seja uma fase bônus de crédito, uma representação do estúdio com os desenvolvedores conversando e se apresentando para aqueles que gostaram do projeto... Oi, eu sou o Alan, eu fiz todos os modelos 3D usados em Basilisk 2000, eu estou muito cansado... Sou o Greg, programador responsável daqui... Ei, sou o Cassie, eu faço animações e mexo na IA de Basilisk 2000... Olá, sou o Jorge, eu fiz as músicas para Basilisk 2000, estou animado para vocês ouvirem... Ei, oi, sou o David, diretor de arte, faço texturas para Basilisk 2000... Como vai? Sou o David Bunch, sou engenheiro-chefe e gerente do Basilisk 2000... Aí está David B, modelo com chapéuzinho na cabeça... A primeira vista, todo o ambiente é bem fofo... Legal os devs tirarem um tempinho para fazer uma ponte entre jogador e produtor... O problema está nos detalhes... Pôsteres nas paredes incentivando muito trabalho como... Trabalhe, trabalhe, trabalhe... Aguente firme... Objetivos... E uma carta em uma das cabines... Estou tão doente e cansado disso... Tem dias que eu só gostaria de queimar o lugar todo... No fim das contas, trabalhar em Basilisk 2000 era cansativo... Allen literalmente se apresenta como alguém cansado... Os panfletos podem ser uma referência às falas de David B... Mandando e obrigando seus funcionários a trabalharem igual escravos... Tirando o ódio visto em Waste... Atrás da carta, na parede, tem um quadro escrito... Eu quero sair... Livre está em amarelo, mais uma palavra para a lista... O que mais me incomoda, por incrível que pareça... Não é a rotina dos funcionários... Que era, sim, cruel... Mas, indo até o escritório do David B... Abaixo de sua mesa tem uma imagem de arma... Não vou aguentar por muito tempo... Se o jogador interagir com a sua mesa... Usarei apenas se necessário... As coisas agora tomam um rumo mais sinistro... Essa imagem indica que David B tem uma arma escondida em sua mesa... E que não demoraria muito para usá-la... Agora... Ele usou? A resposta é... Fácil de conseguir... Vocês se lembram do sistema de vida, né? Se zerarmos o HP de todos os funcionários... Com exceção de David... As paredes estão barricadas... Fugir não é mais opção... No banheiro temos David... Escondido, suplicando para que ele não encontre... 50 de vida... O escritório agora é uma pintura tingida a amargor... Com uma pilha de cadáveres... Pare, pare, você não pode fazer isso... Me desculpa, por favor, não... A carta muda... Eu não fiz aquilo... Por favor... David B massacrou toda a equipe de Basilisk 2000... Por isso o jogo foi cancelado... O NPC do Greg é o mais cético... E seu corpo está escrito... Eu já esperava por isso... Ele tinha 100% de escuridão... A inteligência artificial da Umbra... Fazia com que os NPCs soubessem quando fossem morrer, né? Agora... O que aconteceu com David B? Pra onde ele foi? A resposta está bem abaixo do nosso nariz... Ou... Atrás da parede? Eu preciso sair... Um aeroporto... É só o que falta fazer agora... David B fugiu de avião... Cara... Eu não acredito como uma trama consegue ser tão bem contada... Através de puramente posição de texto e interpretação... David B estava passando por problemas com prazo... Até mesmo não lançaria o Wikilita Summit por falta de tempo... Isso recaiu a sua equipe que criou o Waste como uma forma de criticá-lo... Após tantos problemas, o homem surtou e matou todos ali... O que ainda não faz sentido é quem faria essa encenação do escritório... Ou por que faria isso na engine do jogo... E o pior de tudo... Quem é Doris? Tipo... Doris? E não... Esse não é o nome da minha ace... Foi meio jogado, eu sei... Mas tem um avião caído com a seguinte descrição... Doris se afogou em tristeza... É a primeira e última vez que vemos esse nome... Eu tenho uma explicação pra essas duas coisas... Só que por enquanto vamos focar no resto dos mapas... Pode ser? Tamo conseguindo traçar uma trama interessante... Tem mais alguns na lista... Um barqueiro preso em um dos furos diz que é uma boa visitar Exception 7... Um lugar de testes... Os produtores não necessariamente utilizam cenários comuns... Para fazer balanceamento de áreas... Ou modelagem de texturas... Até porque não é o cenário ideal... Logo, eles pegam uma zona aleatória... Ou criam áreas para fazer seus testes... Eu me lembro de Skyrim... Que com códigos você conseguia acesso a esse espaço... Quebrando totalmente a progressão do jogo... Aqui o mais interessante é a citação de dois nomes conhecidos... Allen... Allen está cansado... E Greg... Trabalhe, trabalhe, blá blá blá... Dois dos funcionários da empresa... Um fato curioso é o de Greg estar morto em ambas as ocasiões... Algo me diz que David B não gostava nem um pouco dele... Pelo nome conter a numeração 8... Talvez você esteja se perguntando se existem outras áreas de testes... E parabéns... Realmente tem... A Exception 7... Com muito mais pontos de interesse... O primeiro é a atenção aos detalhes... Tem uma fileirinha de modelos de NPCs alinhados... Cada um falando o que representa... Daí podemos usar as silhuetas para imaginar como seriam eles... Por exemplo, a criança é um modelo achatado... O mago tem um chapéuzinho... E o cavaleiro tem um capacete... Logo acima do mapa tem um Sunfish... Que se assemelha muito ao anjo congelado... E de vez em quando... Randomicamente... Um cubo aparece no canto da zona... Eu não sei se existe alguma lógica por trás... No Discord, Sad Clock tentou perguntar sobre... Mas não obteve nenhuma resposta... Se o jogador tromba no cubo... A imagem de uma criatura pula na tela... O ambiente lembra muito Office... Enquanto a monstruosidade remete a capa de Basilisk e SNES... Tem uma ligação entre as duas coisas... Por que não podemos ter a paz que todos eles têm? Tudo porque somos de The Rest... O último mapa da lista retorna as origens do que Basilisk deveria ser... Um RPG medieval Dark... Estranhamente essa área deveria ser removida... De acordo com David B... Por algum motivo... Outro indicativo que a produção não sabia muito bem... Com o que gastar seu tempo... Essa é a área mais completa superando o Kringor Dungeon... Pra que gastar esse tempo todo pra ser removido? Independente, vamos decifrar o mapa... Uma cidade com todas as portas travadas e corredores apertados... O que chama atenção além de algumas janelas com efeito muito... Doido na real... Eu não faço ideia de como fizeram isso... É a estátua do cavaleiro destruído... Que emite um barulho... Esse som significa alguma coisa... Espalhado pelo mapa tem diversos outros triggers desse tipo... Um numa parede... Num duto de ventilação... E por aí vai... Ao conseguir todos... O mapa muda sutilmente... Adicionando um inimigo novo... E duas tumbas em... Japonês... Brincadeira... É uma cifra em âmisco... Então a convertendo... Eu não acho que fui eu... Não um assassino... Mas se eu tivesse sido o assassino... Eu não simplesmente fiz isso... Talvez sim... Mas era o basilisco perfeito... Aqui podemos sentir uma confusão... Vinda por parte do David B... Que expõe por meio desses códigos... Não saber se realmente matou seus funcionários... E é com essa dúvida que concluímos todos os mapas com letra amarela... Com exceção de um... Próximo ao campo de batalha tem um corpo pendurado... É tudo culpa minha... Por causa do... E um monte de código que no momento vamos deixar de lado... Esse código à primeira vista não se passa de um enigma... Combinando o título do item com a sua descrição... Fica... Color igual yellow... Ou... Cor igual amarelo... É um mapa... Pegando o MD-MVB... E colocando num decodificador de Caesar... Event... Cara... Decodificar Caesar em um jogo do Kirakuma... Me dá muita nostalgia... Bons tempos de Yucatena 64... Tá... O que interessa é que agora temos mais um lugar pra explorar... Event... E esse é um dos segmentos mais aterrorizantes que já tive o prazer de experienciar num jogo de terror... Numa espécie de escritório... Silêncio me ensurdece... Vou seguindo os corredores nesses gráficos que doem meus olhos até chegar no cômodo iluminado... Tem um código na parede... E uma numeração indicando provas de um possível crime... Alguém morreu aqui... Decidindo retornar... O efeito de insanidade atrapalha meu caminho, como sempre... Estou de volta no corredor, mas... No fundo... Escuto um som estranho... Eu não me sinto sozinho mais... Continuo o meu percurso até uma área mais iluminada, só que... Uma passagem chama mais atenção... Parede de carne... Algo se contorcendo por ali... Uma sala viva... Não tem nada nela... Voltei mais uma vez ao início... Agora sim, tenho certeza que não estou sozinho... Em direção à sala de evidências... O código na parede é um anagrama... Removendo o que seria color yellow, simbolizando mais uma vez outro mapa acessável... Deixo um anagrama para... Uma plataforma rodeada do mesmo efeito maldito de Datamoshi... Não tem muito o que observar aqui... Apenas se tacar no limbo... Uma mensagem é mostrada rapidamente... É a única coisa que tenho para falar nesse segmento todo... Primeiro tinha uma carapaça para proteger os frágeis trabalhadores de influências externas... Mas certamente uma câmara se tornou inutilizada... Abandonada e negligenciada... Dessa forma, uma alma depravada adentrou... Ou já nasceu nela... Ou cresceu nela... Procuraram descascar o entorpecimento... Tédio do dia da vida... E trabalhar dentro da carapaça... Para livrar-se da pele velha... Para brilhar novamente uma nova onda de violência e terror... O morador buscava material... Acumulando gradativamente a partir de transitórios... A pele de um... Os ossos de outro... Um braço torcido... Um quebrado... O texto é cortado... Vamos finalmente falar dos restantes dos arquivos de Basilisk 2000... Tínhamos então um vídeo e uma pasta com uma build protegida com senha... O vídeo mostra uma conversa entre A. Anderson e G. Jason... Ei, eu acho que tem algo de errado com o David... O cara das cesturas? O David Suss? Parece legal até... Não, não, falo do David B. Você sabe que foi ele que encontrou o cadáver no andar de baixo? Ah, isso foi há 10 anos mais ou menos... Ainda deve estar o perturbando... Ele ainda está obcecado com o incidente... É, eu percebi... Talvez é uma forma estranha de lidar com isso... Eu não só tenho medo... Ele parece ser perigoso... Tipo... Vai nos demitir... Eu acho que ele tem uma arma em baixo de sua mesa... E é só... Difícil? Eu não sei... Vamos logo terminar esse projeto... E aí falamos com o RH, tá? É, pode crer... Acho que estou um pouco paranoico também... Eu entendo... Esse chat... É seguro, né? Espero que sim... O computador gravando a tela está rodando um programa para invadir conversas chamado Spy Chat. Não era seguro e David B estava de olho em vocês. Por mais que o nome do CMD seja Victor Lowry, a Kirakuma confirmou em seu Discord que foi uma falha no Photoshop. No Read Me, o David falava sobre adicionar um bate-papo A e M para melhorar a comunicação, mas o pessoal só falava abobrinha. Talvez estivesse ferindo essa conversa. Outro detalhe é que eu acredito que o G. Jason seja o Greg, explicando assim mais um motivo do homem não gostar dele. A Anderson talvez fosse o Allen? Aí eu já não tenho certeza, mas esses dois são os únicos que aparecem em Exception 8, não sei se significa algo. Agora, uma nova informação apareceu. A de que o David encontrou um cadáver nos escritórios. Pelo que Kyle Tubman diz, se o escritório de Basilex 2000 é o mesmo do de SNES, talvez tenha sido motivo do primeiro jogo ser cancelado. Fiquem com isso em mente, vai ser muito importante. Indo para a ROM bloqueada, é só utilizar a senha SKINED. Conseguimos ela na arena muito tempo atrás. Abrindo o arquivo junto ao emulador falso, revisitar Baselisk de Super Nintendo é nostálgico, mesmo esse vídeo não tendo mais de uma hora. O chão encontra-se sem textura, mas não se enganem. Temos a maior pista de todas. Um NPC error. Ei, você conseguiu. Fez o caminho até aqui. Quando tudo começou, o esfolamento, a alquimia sagrada para criar o verdadeiro Baselisco, eles começaram com um homem. Por mais que alguns o chamassem de monstro, eles procuraram tornar seu exterior tão deformado quanto seu interior. Eles começaram pela pele. Devia ser a primeira. De pouquinho em pouquinho, removeram quase tudo. Até que conseguiram. Um verdadeiro Baselisco. Um verdadeiro monstro. Eles o mantiveram, o alimentou, o cutucou e o torturou. Então eles o trancaram e o pior de tudo, eles o esqueceram, mas ele viveu. De alguma forma, pelo que parece. Pelo menos no fundo da mente de David. Ou era o David o tempo todo, ou apenas o ajudou com o experimento, ou apenas trabalhou no mesmo escritório, ou era tudo só um pesadelo. Ele não conseguia se lembrar. Ele não queria se lembrar. Mas a coisa vive. E ela vai viver. E ela vai crescer. E ela vai ter fome. E ela vai devorar. A cortina caiu. O quebra-cabeça repleto de peças surgiu e precisaremos encaixar pecinha por pecinha. O jogo, por algum motivo, quer nos contar uma história paralela? O que aconteceu durante a produção de Baselisco 2000? Tudo que falarei a partir de agora é a minha interpretação, então vamos recapitular os acontecimentos da forma mais clara, traçando uma linha do tempo. Antes disso, eu só queria falar que aquele vídeo do velho sobre rosquinha não tem nada a ver com nada. É só um vídeo do David King jogado aí. Imagino que alguém possa ter dúvidas quanto a isso, então tô esclarecendo agora. Esquece o velho da rosquinha e foca no que é importante, pode ser? Basilisco, inicialmente planejado para a Super Nintendo, contaria a história do Baselisco que destruiu todo um reino para no final ser revelado que o próprio protagonista é o vilão. O projeto, infelizmente, nunca viu a luz do dia após complicações em seu desenvolvimento, pois um dos encarregados do projeto, David B, encontrou um corpo no estúdio. Ou melhor dizendo, David B matou alguém no estúdio. O que acontece é que o homem passou por algum tipo de experimento sádio, talvez por um laboratório, talvez por algum culto, implantaram nele uma semente, o Basilisco. Eles começaram com o homem, o próprio David. Por mais que alguns o chamassem de monstro, eles procuraram tornar seu exterior tão deformado quanto o seu interior. O Basilisco se manifestou em David por conta dele já ser alguém ruim, já ser alguém propício a hospedar essa criatura. Eles começaram pela pele, devia ser a primeira. De pouquinho em pouquinho, removeram quase tudo, até que conseguiram um verdadeiro Basilisco. O verdadeiro Basilisco acabou entrando em seu laboratório e, movido ao ódio, matou alguém por lá. Event mostra isso. Aquela foto do cubo mostra a criatura em todo o seu vigor naquele local. As partes necessárias para o ritual aparecem por lá. Pô, as evidências do crime podem ser analisadas. E o principal de tudo, a vítima esfolada. A gente pode deduzir que essa coisa é a vítima assombrando o David B, pois na arena, a porta com fitas nos dizia isso. Lembra? A senha para a build secreta. O grupo, ao que tudo indica, consegue capturar e torturar ao máximo o Basilisco. O suprimindo dentro da mente do homem, só que o problema é que... ele foi esquecido por lá? A gente não sabe se o Basilisco realmente é uma criatura que existe. Talvez seja só uma parte do David B, obscura, que guardava uma sede de sangue e que surge em momentos desesperadores. A foto do Basilisco servindo apenas para indicar um estado mental diferente? Uma simbologia? O jogo de SNES até aponta isso, só que como em sua sequência a criatura é um boss real, eu vou seguir o rumo de que ela existe. Talvez até mesmo essa contradição indique que antigamente David até pensava ser somente alguma dupla personalidade, só que agora revela ser algo maior? Combinando assim com as lápides confusas do homem. A vítima do escritório nunca é revelada, mas eu tenho uma teoria sobre também. Dóris. Não por ser apenas o nome mais jogado de Basilisco 2000, como também por conta do que Scratches nos disse. Uma vez tinha uma garota legal aqui. Eu fui doce com ela uma vez, mas ela me traiu e agora ela se foi como todo mundo. Scratches não tem uma representação muito clara. Talvez seja o lado mal de natureza do David de quando ele fazia parte do culto, antes deles implantarem o Basilisco nele. Por isso o Basilisco nunca matou... é algo possível. Tá, essa parte é muito nebulosa, eu sei, mas vamos continuar. Continua aqui comigo. Uma década depois do projeto voltar é ativa, com o homem sendo o líder da equipe no mesmo escritório da catástrofe anterior. Aparentemente os primeiros meses de produção foram até que suaves, com os funcionários fazendo Hall of Skeleton pra se distrair, só que com o passar do tempo as coisas mudaram. Um prazo curto surgiu por parte da publisher, e o tempo para a produção caiu drasticamente. Se esse jogo não for lançado, eu estou frito. Então, por favor, por mim, foquem mais. David começou a obrigar seus funcionários a fazer o conhecido como Crunch, uma tática utilizada principalmente por empresas grandes, obrigando um trabalho excessivo a seus funcionários. Não estamos falando só de horas extras, e sim, madrugadas extras. O problema é que a equipe foi cada vez se cansando mais, criando uma repulsa não só pelo projeto, surgindo até uma vontade de tacar fogo em tudo, como também pelo próprio David B., assim como o chat de Jason mostrava. Por falar no chat, ainda dizia que o homem não tinha superado o fato de encontrar o corpo, que ainda era até um pouco obcecado pela situação, e também uma suspeita de que tinha uma arma abaixo de sua mesa. O projeto de Basilisk era tão importante para David que a pressão em fazer tudo dar certo da forma mais perfeita possível acabou em desastre. A produção estava uma bagunça, com áreas inteiramente modeladas sendo removidas por não se adequarem à proposta do jogo. Waste foi criado, um lugar para os devs deixarem sua fúria diante de David B. Toda essa situação fez com que o Basilisco, que estava adormecido por anos, esquecido no fundo da mente de David, se manifestasse mais uma vez, como mostrado em Waste. Um olho abaixo do mapa, o olho do Basilisco, observando quietamente a repulsa dos funcionários, futuramente... Remova esse mundo. O mapa within it, traduzido, significa dentro dele e realmente significa isso. Simboliza isso. O Basilisco pulsando para se soltar de dentro de David. O texto lia-se... Primeiro tinha uma carapaça para proteger os frágeis trabalhadores de influências externas. Uma proteção feita para que o Basilisco fosse contido e não incentivado por terceiros, como o próprio culto, por exemplo. Talvez um anjo congelado bem longe e protegido, lá na lua, também represente essa repreensão. Mas certamente uma câmara se tornou inutilizada, abandonada e negligenciada. Basilisco foi esquecido, como o diálogo com o NPC Error indicava. Dessa forma, uma alma depravada adentrou, ou já nasceu nela, ou cresceu nela. O Basilisco nascendo, ressurgindo, demandando, criando e incitando ideias perversas ao David B., representado pelos anjos naquela área toda bizarra e avermelhada. Você foi escolhido. Traga a morte em volta, para limitar a cobra. Mensagem dos ocultistas retornando ao subconsciente do homem, de quando criaram o Basilisco. Procuraram descascar o entorpecimento, tédio do dia da vida e trabalhar dentro da carapaça. Passa para livrar-se da pele velha, para brilhar novamente uma nova onda de violência e terror. O Basilisco tentando tomar conta do corpo de David, no fim das contas o resultado foi catastrófico. O Basilisco conseguiu. David B. pega sua arma debaixo da mesa e descarrega em todos os funcionários do estúdio, fugindo por meio de um avião. O paradeiro do homem até então acabaria aí. Fugindo pra sempre, talvez vendendo seu disco no ebay. Tava escrito DB. Só que eu tenho outra teoria. Em ritual, tinha um enforcado, e ele diz... Foi tudo minha culpa. Tudo culpa do evento. Confirmando o que eu disse sobre a morte de Doris ainda ser o motivo de tudo acontecer, e, na minha opinião, mostrando o fim de David. Ele tirou a sua própria vida. Assim como o cavaleiro se matou em prol de salvar o mundo do Basilisco, eu não falo isso do nada não. Existe um NPC, o de chapéu meio padeiro, que possivelmente representa David. Vamos lembrar suas participações, vai? Em Nimur, ele estava preso e era considerado perigoso. Em Hall of Skeleton, ele estava perdido. A produção, no geral, estava perdida. Em Office, ele finalmente se apresentou e sumiu. Em Ritual, ele não tem um chapéu, o que simboliza que mudou de nome após fugir de avião. Mudou sua aparência e identidade, só que não adiantou nada. Ele, querendo ou não, era o culpado de tudo, direta ou indiretamente. Ele ainda continha o Basilisco em si mesmo, então só existiria uma saída? Repetir o feito, abre aspas, heróico do cavaleiro? Se você está se perguntando por que diabos tudo isso está dentro de uma engine do jogo, bom, eu tenho duas teorias. A primeira é que tudo que foi falado durante a segunda metade de Basilisco 2000 não necessariamente estava lá desde o começo. David B. se passou por Kyle Tubman para contar a verdade sobre a produção do jogo, tomando o máximo de cuidado para que o Basilisco não descobrisse. usando códigos e essas coisas, após publicar na internet, fez o que teve que fazer. A segunda teoria tem a ver com a Umbra IA. A gente não necessariamente sabe o que é essa inteligência, só que os NPCs saberiam quando estivessem prestes a morrer, mas talvez seja ela que a partir de dados e anotações em códigos do David B. e do resto da equipe, montou toda a história. Por não estar desenvolvida até o final, diversos momentos e puzzles estavam quebrados, códigos barra cifras foram utilizadas e por aí vai. Eu acredito que essa teoria até tem um certo valor, principalmente por causa do emoji em Nimur, totalmente deslocado do jogo inteiro. Eu sei o que você fez. A IA sabe o que aconteceu e replicou o que entendeu. Bom, eu sei que no fim das contas vai parecer um pouco bruxante dizer isso, mas esse é o máximo que consegui tirar de Basilisco. O jogo deixa meio que no ar várias coisas, e por isso deixei todos os elementos que achei para você formar sua própria interpretação a partir disso, claro, também deixando a minha aqui no vídeo. Eu não gosto de falar isso, mas isso significa que você reassistir o vídeo vai te dar algumas informações extras, e eu recomendo muito, tá? Não é porque o vídeo é meu não, mas falando a moralzinha. No jogo em si é muito difícil encontrar as coisas só para terem uma noção, eu fiz um mini guia mostrando e marcando os principais pontos de interesse. Vai estar aparecendo na tela o roteirinho feito por mim, e caso queira explorar o jogo por conta própria, eu recomendo também. Basilisco 2000 é um baita de um conceito interessante, com uma execução tão interessante quanto. Kirakuma confiou em sua comunidade para resolver os problemas, e mesmo com alguns erros e auxílios por parte dele, o pessoal fez um bom trabalho, gerando essa história incrível. A comunidade conseguiu ao máximo desvendar a história do jogo que arruinou a vida de seu criador. A última coisa que eu queria fazer é agradecer, basicamente agradecer você que está assistindo, agradecer a todos os membros, inclusive lembrando mais uma vez que... O servidor do Discord está aberto a qualquer tipo de membro. Agradecer ao editor de vídeo, que... Pô, Caio, tamo junto, ele passou um monte de perrengue comigo nessa jornada. E também agradecer as participações especiais. Ryan Reddy, Grifo, muito obrigado pela palinha, tamo junto sempre, e a gente se vê. Muito projeto vai sair ainda esse ano, se preparem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho